O SEBRAE decidiu prorrogar o prazo para as inscrições do programa Agentes Locais de Inovação. Os selecionados vão ser capacitados para atender os pequenos negócios de Santa Catarina, auxiliando na implementação de ideias inovadoras. O programa tem duração de dois anos e os selecionados vão receber bolsa de 4 mil reais por mês. O programa existe em Santa Catarina desde 2011 e essa é a sexta turma. E nós estamos selecionando profissionais formados com nível superior reconhecido pelo MEC a partir de outubro de 2010 para ocupar uma das 150 vagas no Estado. O programa ALI visa levar inovação e melhorias e aumentar a produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas. E nós estamos com a seleção para esses profissionais. Ao todo, são 150 vagas no Estado e 5 delas aqui para Tubarão. 100 dos candidatos vão ter uma contratação imediata e os outros 50 vão ficar para cadastro de reserva. Aqui para Tubarão nós temos 5 vagas. 5 vagas de selecionados que irão para o curso e depois desses 4 vão ter contratação imediata e um cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas no site sebrae.sc.edital-ali. Se você colocar no browser do Google, só colocar Programa ALI Sebrae vai encontrar com certeza o nosso portal com edital e espaço para inscrição. Os interessados vão ter até esta quarta-feira, dia 26, para realizar a inscrição no site do Sebrae. Legenda Adriana Zanotto